Pux, cabelo estético com muitas novidades, o João que tá aqui do meu lado trazendo essa grande novidade que é a micropigmentação, fio a fio e 3D, agenda um horário e tem também, vamos falar de escova progressiva né Giovanni? É isso aí Mário, agora a gente tem a promoção da progressiva no dia das mães a 100 reais qualquer tamanho de cabelo, a gente já é o seu horário Vamos lá, agenda um horário, liga aqui, 3621 1430 tem WhatsApp 981686151 ou vem direto, aqui, Anitta Garibaldi 44, sala 10, Pux, cabelo estético atendendo você com novidade de micropigmentação, fio a fio, 3D tem também aqui a escova progressiva pra você ficar linda no dia das mães olha que presente legal, traga sua mãe aqui, faça um horário, vem na Pux, cabelo estético a gente tá esperando por você no centro de Arasatuba